Olá galera, aqui é o Cícero Pais Forças, estamos de volta aqui para mais um vídeo, vamos lá, seguimos aqui o nosso rodízio aqui do Johan Klopp aqui, mais uma vez, um time com algumas modificações, voltou aqui o Congolô, é, tá estreando aqui, não estreando, mas eu vou de Fabinho aqui, é um lateral direito que eu tenho, bom, sistema defensivo, é estilo Congolô aqui, não ataca muito, mas defende muito bem, o Pepe aqui foi deslocado para a direita e tem o Morrison aqui, já que, eu vou testar aqui dois zagueiros, porque a maioria dos meus zagueiros estão todos os D's, então quem está com D aí, tudo é zagueiro, então como nova atualização dos índices, os zagueiros continuaram com D e eu vou de Morrison aqui, só para testar, eu notei alguns jogos, quem viu aí, alguns zagueiros não sobem na cabeça, mesmo tendo potencial para subir, fica um pregadão, eu vou aqui de Pepe, que está descansado e o Morrison aqui, coloquei o Karim Elu Lamade aqui, o marroquino, joga no Fire North, é, aqui no meio, de meio de ligação centralizado, o Guarim na direita ainda e o Talisca aqui na esquerda, e inverti o Kuit, aqui vai começar o jogo e o Nani vai entrar no segundo tempo, para botar mais correria, já que o Nani está cansado, então eu vou, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho 141 índice de recuperação físico, é, mas eu não gosto de usar, velho, eu só uso realmente quando o cara precisa, aqui no começo eu prefiro, é mais um motivo para eu colocar o jogador reserva, no caso, o Agir Hatch aqui, porque se ele tiver 100% fisicamente, eu pouco tiro para colocar o banco, então vamos lá ver qual a diversão que vai pegar dessa vez, então como vocês estão vendo, paramos, continuamos aqui de onde paramos, né galera, é uma última vitória aí, quem não viu, confere aí como foi, e vamos ver se a gente chega aqui na sexta divisão, está 8 pontos, faltando 11 para nos mantermos na sétima divisão, e mais 3 pontos para passarmos, voltarmos à sexta divisão, é, tem 12 em disputa, temos que ganhar 50% ali, vamos ver se a gente consegue com mais essa vitória aqui, ou não, né, sempre tem o ou não, vamos lá, mais uma vez aqui sem restrição, e vamos que vamos, um adversário encontrado galera, Luiz, 26, 11, avaliação de cortesia aqui em 50 pontos, 2 empates e 3 vitórias nos últimos 5 jogos, então ele tem aqui Sanches, Messi, Cristiano Ronaldo, essa trinca aí, meu amigo, tem Giroud lá no banco, eu já vejo Giroud ali, antes de falar dos titulares, Hulk, João Moutinho, o Marés, quadrado ali, o banco quadrado, o Sissoko, o Red ali, o zagueiro, e tem o, tem ali o Pajnik, o Salah Noglu, o Dier, Eliseu, Barzagli, não lembro, o Serra, não lembro desse zagueiro aí, o Canavarro e o Lennon, é o goleiro, o Roudis, não sei a pronúncia, se é essa, se é essa a pronúncia correta do zagueirão aí, é, eu acho que é o do Schalke 04, inclusive, estava lá no, no trailer lá, né, da Konami, quando divulgou os times alemães lá, nas parcerias lá, vamos lá galera, com nossos Morrison aqui na zaga, Thaliska e Elamadi aqui, vamos ver se a gente consegue superar essa trinca aí, lembrando que, como é que a gente viu no último jogo, pressão nele, né, meu amigo, pressão, não tem como esperar com o Klopp aqui, né, pressão, bom, então vamos lá, o Klopp que eu estava falando, diferentemente do Simeone, que é um técnico que deixa, joga mais na espera, né, só vai na boa, o Klopp ele tem que ficar assim, velho, claro, sem tomar gol de preferência, aqui, eu já comecei, isso leva no sufoco ali, vamos recuar aqui, cara, deu um peixinho invertido aí, meu amigo, e o Eddie ali fez o gol de cabelo, deu um pulo pra trás ali, gente é o gramado, e por algum motivo, deixa eu ver se eu ativei a pressão aqui, ixi, eu peguei uma formação trocada aqui, óbvio que não foi por isso que ele levou o gol, mas, vamos que vamos, se você já está acostumado aqui, né, nos jogos aqui, dificilmente tem um jogo tranquilo aqui, boa, não tem nem jogo tranquilo aqui, no pés fora, então é só sofrimento, já marcou errado aqui, tem dois contra um aqui, já está, já está errado aqui, já está errado aqui, e aí, já saiu errado, bora, corrija, bora, corrija, bora, corrija, bora, uau, boa, o almoço é o overall é baixo mas você também é limpinho ele tá amarrado o tweet e o bota errado tá ali isso que eu tô marcado marcar quem é tudo certo sobrou aqui na pele do messi o golou tira ali de peito o organista aqui não 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 para que eu não tô o meu passado errada Ai, já coração, nunca foi falado isso Eu tô sentindo que o jogo é no Neymar aqui, viu O jogo é no Neymar aqui, viu Eu tô sentindo, algo me diz Eita Bora, isso Joga no Neymar Joga no Neymar Que passei errado o Neymar Curto O cara quer sair bonito, eu gosto muito Cara, no pé, você tá com vantagem, tá bem Faça gol, meu amigo, não fique tocando, não Que pode acontecer algumas coisas não muito agradáveis Como isso E ganhar no grito aqui, mas nem mais Pra ter chutado cruzado, velho Chegar no bate-ponto cruzado Tô todo recuado aqui, meu Pressão, cara Só ouvi agora Olha, pressão Que bola ruim, velho Eita, bola Não quicou Fui levantar ali Bolou Isso Abriu pro Neymar que eu vi Olha o Neymar Isso Isso Ah, tá lisca Faço não, você me mata de vergonha Vamos lá Calma 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 Essa bola Quem enfia a bola é o É o Lamad, viu Então não se surpreenda com as enfiadas no meio não Que ele Neymar É o Neymar É o Neymar É o Neymar O jogo é aqui no Neymar Tô falando que só joga na pressão, cara Não adianta você mudar Não adianta você esperar A defesa, a linha defensiva Dessa formação Ela é muito alta, né Lá em cima Então Você botar qualquer estratégia Ou deixar sem estratégia Que não seja pressão Boa viada O Neymar Está querendo o jogo Não dá a bola com o menino Se você botar pra lá Eu agradeço Diferença de um zagueiro bom Para um zagueiro ruim É isso, velho Um zagueiro mais ou menos Que eu sabia que ele ia dar o drible voltando E no que parei Três dias pra voltar Porque a barra de latência tá ali Então realmente Mesmo assim Se o zagueiro bom Ele ainda dava tempo De voltar O Fabinho tá triste ali Tá triste Tá triste Aí ela é Sofrimento Sofrimento Isso Temos que mudar Alguma coisa Que o time melhorou Mas tá muito aquém De o que deve fazer No chute No gol O cara sempre sendo aproveitamento Como eu falei No último jogo Essa formação Quando os caras vêm Ela pega A defesa desprotegida Então tem que Todo mundo na pressão Você tem que ir com calma O Amado também é bom na cabeça Vamos lá Vamos buscar Passou Você tá Vamos botar o Nani Logo Porque Bate e rebate A bola cai E chuta Pro Messi Eu acho que ele fez Isso parecer ridículamente fácil Mas Bollies Can be worked on E improvements can be made Mas No momento It takes timing And balance To catch the perfect spot On the ball To produce brilliance A bola É absolutamente magnífico É É a hora de eles Como eles pensam Por aqui Porque Para mim É cria Para eles Forçar o problema Vamos adiantar Que o cara já tá querendo tocar Tá querendo voltar o jogo Isso Acabou a bola Passa por tudo Cai certo No pé Do cara Não tá perdido Não Eu vou tirar logo Com esse aqui Vou botar no Nani Aqui Porque Tá Seta pra baixo Não ia melhorar Nem tão cedo Sérgio Roberto Vamos lá No lugar do Guairim Que tá Fraquíssimo Não dá logo Quanto dá Porque depois Não adianta É Não dá logo É Eu esperei Ele tá voltando Ele viu que Eu não Eu não Eu deixei o ângulo Pra ele chutar E já veio na intenção De cruzar Fiquei sempre Aberto Poxa Nossa Foda Poxa Vão Sai Talisca Sai daí Vão 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 Meu Deus Que é isso Chutou Cruzou O que foi Ele fez Bora Aplicar Aquela barrente latência Que não sai dali Fica muito Que joga Tocando a bola Que joga Tá Tá Fica muito Tocando Bela Dá uma pausa Cara Vamos ver Como que tá Nosso time Aqui Pelo Lando 2 Xau Posso Deixar Só A 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 Eeeh jogadorzinho fica aí na posição do piquem rei que legal Vamos para cima, vamos para cima, o povo está perdido mesmo Está muito difícil a situação, mas... Isso, isso, bora Fabinho Ah velho, ui, essa joguinha não voltou Que gol, que gol, se eu disser para vocês que eu queria exatamente assim, eu estou mentindo, mas... Baixei para ver se ele tocava no primeiro pau, olha aí, o que importa é dois... Dois gols, só falta um agora, vamos lá Nossa, ele não vai sair do pé do meu irmão, estou sentindo isso, viu Acima dele, né, mano Uh, meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, como é que essa bola não entrou? Mas... Nós temos colocado um jogo aqui, Fábio, tem hora, velho Se botar para correr, meu Deus, se botar para correr então vamos Vinhou, cara Pois é, pede Uma bola desse, como é que você deixa passar? Cara Acabou Com a reação do time 4 na bola Bola E chega Vai ficar sozinho aí, olhando Meu Deus, velho Perca Fede, tava fácil demais pra essa bola segunda Não, velho Como é que perde um gol desse, cara? Vai tá o time de novo no jogo Não, não, pra lá Deixa eu virar Agora, isso Eu sei o goleiro Demorou 3 anos, velho Meu Deus do céu, velho É pro cara transformar em preparador na hora, velho Uma bola dessa é pro cara transformar em preparador na hora, velho Alexis Sanchez Alexis Sanchez E o Messi Caraca, velho Que perna bolada dessa Agora é Sanchez Alexis Sanchez O goleiro E o Messi Você sentiu que o cara correu 10 kg em cada perna A latência alta ajudou a lentidão no chute Mas se fosse Mais uma vez Se fosse um bom jogador E essa bola mesmo Eu tinha conseguido pelo menos chutar Coisa que ele nem E esse é o Roberto O chaleiro ali, velho O Neymar Vai pegar ou não? Ah, velho É isso aí, galera Agora a chance diminuiu Pra passar de sexta pra sexta divisão Temos que vencer duas E três partilhas restantes A gente vai continuar com a série Vocês estão vendo que eu estou com a mesma camisa Eu estou seguindo jogando Pra mostrar pra vocês uma sequência aí É... Porque tem gente por aqui que parece Que acha que escolhe a melhor partilha pra colocar Então aproveito pra tirar essas dúvidas também Principalmente em relação à conexão Estou dando uma sequência pra vocês verem Apesar que eu mostrei já uma sequência de três jogos aí No E-Brasileirão Todo mundo viu que correu liso Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Deixe seu like aí Não se esquece de se inscrever no canal Quem ainda não é inscrito Compartilha o vídeo pra ajudar a ligação do canal Até o próximo vídeo, galera Valeu!